Com meu corpo de luz, eu chego até você Com meu corpo de luz, eu chego até você Meu amor Há muito tempo que eu quero te dizer Não há nada mais do que eu tento fazer você ver Você sabe que eu sou louco por você Então vem me ter a mão Vamos lá Batear Vem brincar Te amar Vem pra cá Batear Vem brincar Te amar Vem comigo junto então Seguir nesse mundão Tocando um violão É Vem pra cá Sacude esse lugar Vamos Vamos Junto até o chão E pula bem alto E pula bem alto E pula bem alto Vibrando bem alto Meia multidão É só o que eu quero É só o que eu quero Nesse mundão Tocando violão Numa relax Numa moral Vamos Vamos lá Vadiar Vem brincar Te amar Vem pra cá Vadiar Vem brincar Te amar Eu sei que você pode até duvidar Se eu te contar a verdade Você não vai acreditar Eu te trouxe perto de mim Com a força do pensar Pensa logo, existe logo, faço, desfaço Crio um laço entre a minha mente e o impossível Basta você crer, basta você entender E mc ao quadrado igual a e Vamos lá Vadiar Vem brincar Te amar Vem pra cá Vadiar Vem brincar Te amar Eu sei que é difícil acreditar nessas coisas mas Acredite nem tudo que a gente vê É o que é É o que é É o que é Mas acredite É o que é É o que é Mas acredite Eu te quero Vamo lá Vadiar Vem brincar 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 Obrigado.